E aí, meu menino? Deu tudo certo aí? Tá boa a qualidade, meu filho? Ô, pai, o negócio tá todo chuviscado aqui, pai. Não tá bom ainda não. Vai mexendo aí que eu vou falando com você. Ai, meu filho, acho que eu vou aceitar aquela proposta. Não tá dando pra ficar mais nesse lugar, hein? Ai, papai, já tá quase bom, já tá quase bom, papai, já tá. Para, meu filho, e agora? E agora? Pronto, pai, pronto. Agora você consertou de vez, né? Tudo certo aí, filhão? Tudo certo. Agora começou o desenho do ratinho e do cachorro, hein, pai? Então, beleza. Vou descer aí agora. Ai, deixa eu descer. Hum, telefone trocando nesse horário? Ah, pera aí. Pera aí, deixa eu atender. Hum, só um minuto. Alô? Alô, seu Zé Leôncio? Pode falar, doutor. Então, tô te ligando pra avisar que surgiu uma ótima oportunidade pro senhor comprar aquela empresa que o senhor tanto queria. Ah, você tá de brincadeira. Qual seria essa oportunidade, hein, meu amigo? O senhor comprando hoje, ela tá saindo com 50% de desconto. O ex-proprietário não quer mais mexer com isso. E só que o senhor vai ter que morar aqui na cidade. Ah, então tá tudo bem, doutor. Eu vou conversar com meu filho e já te retorno pra te dar a resposta, ok? Ok, tô aguardando, hein. Beleza, beleza. Tchau, tchau. Ai, será que eu vou pegar essa empresa? Sempre foi o meu sonho em morar na cidade. Seria a primeira vez. Ai, tomara que dê tudo certo. Vou lá conversar com meu filho pra ver o que que ele acha. Filhão, filhão. Ô, nossa. Quase caí aqui, filhão. Você não levou a escada pro pai? Uai, pai. Cadê você que eu não tô vendo, uai? Eu tô aqui dentro de casa, uai. Você nem levantou daí, rapaz. Nossa, é porque esse desenho do gatinho e do cachorrinho é muito engraçado, meu pai. E não é que a imagem ficou boa mesmo? Ficou, não ficou? Você mexeu direitinho. Você botou o quê? Foi bombril na antena? Bombril? Eu coloquei durex e fita isolante. Ficou muito top. Mas eu tenho uma notícia pra te dar. Mas é muito sério a notícia, filho. Eu preciso conversar com você muito sério. Mas como assim sério, pai? Como assim sério? Eu tô vendo o meu desenho, pai. Vem cá fora com o papai. O papai vai conversar com você que for. Ah, tô indo aí, então. Eu preciso que você esteja bem calmo, tá? Senta aqui na caidinha com o pai. Que o pai vai conversar com você. Pai, eu tô calmo. Conta logo esse trem por nós. Olha, meu filho, eu sei que você gosta muito dessas fazendas. Gosta muito dessas bichinhas. Mas nós vamos ter que se mudar pra cidade. É o quê que você disse, meu pai? E morar na cidade? É isso mesmo que eu ouvi? É isso mesmo, meu filho. Não fica triste que é uma coisa boa pra você. É uma coisa boa pro seu futuro. Olha, papai comprou uma empresa. Papai vai comprar a empresa por 50% de desconto. Era tudo que eu queria. Que aí vai sobrar um pouquinho de dinheiro pra me comprar um brinquedo pra você lá na cidade. O que você acha? Ai pai, você sabe que eu amo tudo isso aqui. E o pé de pano vai ficar ali sozinho. E como é que vai fazer? A gente vai ter que vender ele também? Claro que não. O pé de pano vai morar na praia. Na praia, pai? Na praia mesmo? Mas só que... Ai, você sabe que eu gosto da escola e dos meus amigos aqui da Roça. Agora, se você for me levar lá pra cidade, eles vão zoar de mim. Eles vão me maltratar, pai. Ah, meu filho, não fica pensando nessas coisas ruim, não. Bora pra lá, que lá a gente resolve isso. Você não tem escolha. Você é meu filho e vai fazer o que eu quero. Ah, então tá bom, pai. Então tá bom. Vou lá arrumar minhas coisas. É hoje mesmo lá, vão? É, agora mesmo, agorainha mesmo. Eu só vou ligar pro rapaz aqui, confirmar a venda e a gente já vai pra cidade, ok? Ah, tá bom então, pai. Vou lá pegar minhas coisas, meu pertenço, tá? Beleza, só vou ligar pra ele aqui e já vou confirmar. Ah, ainda bem que ele aceitou de boa. Porque se não aceitasse também, ia ser do meu jeito. É, galerinha. É, pelo jeito não teve. Eu não tive escolha mesmo. Eu amo essa fazenda. Meu pai comprou atar e empresa e nós vamos ter que morar na cidade. Eu nem sei o que me espera por lá. Pode, pode falar aí, doutor, que tá tudo certo. É, a empresa já é minha e eu já tô indo aí. Vai eu, meu filho e meus cavalos, ok? Ok então, seu Zé Leôncio. Te aguardo aqui pra gente assinar o contrato. Beleza, deixa comigo. E aí, filhão, tudo pronto? Ah, pai, eu já peguei, já peguei minhas coisas aqui. E tá tudo nos conforme mesmo. Vão que horas? Agora mesmo, os cavalos já estão lá fora já esperando pra gente ir. Vambora. Tchau, tchau, meu quartinho que eu tanto amei e que eu tanto descansei aqui. Tchau, casa maravilhosa, casa da fazenda. Ô, pai, pai. Oi, oi, oi. Fala, meu filho. A gente tá com pressa, filho. Eu tô ansioso, meu filho. Aqui, você precisa mesmo vender a fazenda? A gente não pode vir aqui final de semana, não? Só final de semana? Hum, vem pensar, meu filho. Já que fizeram 50% de desconto, talvez dá pra papai manter a fazenda e a gente poder voltar aqui todo final de semana pra se divertir um pouco. O que que você acha? E a melhor notícia de todas, pai. E a melhor notícia de todas. Ah, então nem vou me despedir dessa casa nossa aqui não, tá? Casinha final de semana, nós estamos de volta. É isso aí. Ô, meu filho, desliga a televisão que a energia aqui da fazenda tá cara e você sabe disso. Já desliguei. Ah, é verdade. Já desligou? Agora, vai ter que botar a internet aqui, tem que botar a internet porque agora com tudo modernizado tem que ter internet aqui também na fazenda. Ah, é verdade, meu filho. Deixa comigo. Vamos lá pegar os cavar. Na verdade, o meu já tá aqui. Cadê o cerco? Pai, o pé de pano deve tá lá na cocheira ainda. Eu vou lá agora ver se ele tá lá. Pé de pano. Pega lá que a gente vai te acompanhando aqui. Ah, pé de pano, tô chegando já. Bora, meu filho. Vamos tirar esse cavalo aí da bairro. Vambora logo. O homem tá esperando o pai lá, meu filho. Bora, pé de pano. Bora, pé de pano. Vai, passa pela porta aqui. Vambora, pai. O pé de pano hoje tá quente, quente, quente. O bicho tá nervoso aqui, ó. Ô, meu filho, olha aqui, o papai tá um pouco atrasado. Você não acha melhor chamar aquele seu amigo, não? O tal de Lai... Laiquitio? Laiquitio? Como é que é o nome dele? É o Larquim, pai. Larquim, Larquim, pô. Ah, Larquim. Chama o Larquim aí, então, pra gente... Pra gente chegar lá bem rápido. Papai precisa chegar lá muito rápido na empresa. Galerinha, ó. Chama o Larquim comigo aqui no 3, nos comentários. Beleza, pessoal? Então, no 3, vem Larquim. Ok? Um, dois, três. Vem, Larquim. Ei, filhotinho. Já deixou o like? Deixa o like. Só picar ali embaixo. No dedinho pra cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, galerinha. Já vai deixando o tal do Larque. Se inscrevendo no canal. E ativando o sininho. Eu não é, meu paizão. É isso aí, galera. Ajuda a gente aí pro Larquinho ficar feliz. Senão ele fica triste. E vocês sabem que o Larquinho triste não é legal, né? É verdade, pai. E aqui? Chegamos já, pai? Aqui? Tá dizendo que tá fechado. É o clube, né? Ah, o clube que tá fechado. O negócio é ali em cima. Filha, olha só. Fica vigiando os pés de pano aí. Que o papai já vai voltar, tá? Tá bom. Trovão, você fica quieta aí. Que o pai tá lá em cima. Eu tô de olho no você, hein? É isso aí, trovão. Fica quietinho aí com o irmão. Que o papai já tá voltando. Ah, deixa eu resolver isso aqui. Opa, opa. Tô entrando, tô entrando. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Boa tarde, seu Zé Leão. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Melhor agora com o senhor aqui. Então, o senhor realmente decidiu vamos assinar o contrato pra você comprar essa empresa? Com certeza, com toda certeza do mundo. Conversei com meu filho e ele aceitou numa boa. Ô, menino bão, aquele menino. Ah, que bom, que bom. Então, essa empresa é no ramo de entretenimento. Nós temos aqui hoje um bar que é o bar mais frequentado do Brookhaven. Como o dono não quer mais mexer com isso, ele está vendendo por 50% de desconto. E tem outra coisa. Quer dizer, comprando o bar você leva junto o hotel porque é tudo no mesmo terreno. Você vai ser dono do bar e do hotel. Então, já pode fechar o negócio, senhor. Me dá o papel pra assinar e eu já quero assinar e já ir trabalhar porque o meu negócio é trabalho. Pronto, seu Zé Leão. O contrato já está na minha mão. É só você pegar e assinar, ok? Toma aqui. Ah, muito obrigado, senhor. Já vou assinar aqui. Prontinho. Pode pegar de volta que já está tudo certo. E a transferência do banco eu já vou fazer agorinha mesmo. Você já pode ficar despreocupado, ok? Está tudo combinado. Tudo certinho. Muito obrigado. E o senhor fez uma ótima compra. Ah, eu que agradeço. Você vai ver. Eu vou transformar aquilo no melhor lugar da cidade. Você vai ver. Filhão, filhão. Consegui, meu filho. Eu consegui. Acabei de comprar a empresa, filhão. O senhor comprou, pai? O senhor comprou? Comprei. Chega aí que eu vou te mostrar. Olha ali, filho. Aquele barzinho e aquele hotel lá atrás é tudo nosso, tá bom? Nossa, pai. Que compra boa que o senhor fez. O bar diz que esse bar é o mais badalado do Tardo Brookings Rave. É, ele é bom mesmo, meu filho. Agora, vamos lá que eu tenho que te mostrar a nossa nova casa, tá ok? Ah, tá ok, então, pai. Tá ok. Bora lá, vamos nessa. Eu só tô com um pouquinho de medo da escola, meu pai. Só um pouquinho de medo da escola. Ah, meu filho. Você vai saber se virar. Você é da roça. Você sabe se virar como ninguém. Ai, galerinha. Eu tô com um pouco de medo, galerinha. Eu tô com um pouco de medo. Tomara, Deus, que dê tudo certo. Ai, eu vou me atrasar. Eu vou me atrasar. Deixa eu pegar só mais um caderno aqui. Ai, pronto. Pronto, galera. Já tô pronto pro meu primeiro dia de aula. Será que... Será que eles vão me receber bem? A galera da escola aqui da cidade. Deixa eu ir que eu já tô me atrasado. Eu tô atrasado. Vamos nessa. Cadê? Pé de pano. Você tá aqui fora, meu filho. Ai, graças a Deus. Você já tá aqui esperando, né? Então, vambora que a gente tá atrasado. Ô, rapaz. Carma, sua. Carma. Bora, 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 bora. Rapaz, esse pé de pano ele tá quente, quente, quente. E cavalão bão dá demais da conta, sua. E tô chegando. Já tô chegando, turma. É, pé de pano. Dá bem que ele tem um... Tem um... Um trem pra você beber água, né? Deixa eu botar você mais ou menos aqui pra você tomar água, ok? E agora eu tenho que ir lá que eu vou estudar muito hoje, pé de pano. Professora, professora, eu vou no banheiro rapidinho. Tô muito apertado. Fui? Ai, nossa, que apertado que eu tô... Hã? Um cavalo? Carmo, cavalo. Tô atrasado, tô atrasado. Tchau, pé de pano. Ei, quem é você, meu amigo? Quem sou eu? Eu sou o Pedrinho, uai. Quem é você? Pedrinho? Você é o novo estudante aqui do Brookhaven? Falaram que eu ia vir um menininho da roça mesmo. É, sou eu mesmo. Tudo bem com você? Ai, tudo bem, mas, mas... Você veio de cavalo pra escola. De cavalo, de cavalo, mano. Mas, mas, ô Lipinho, qual é a graça nisso? Qual é a graça nisso, Lipinho? Ah, você é muito roceiro, mano. Você é muito da roça. Eu vou contar pra todo mundo que você veio de cavalo pra escola. Galera, galera, ele veio de cavalo pra escola. Galera, galera, pelo jeito, a minha primeira experiência aqui na escola já não foi das melhores. O pé de pano, não fica assim, não, pé de pano. Não fica assim, que você é meu melhor amigo. Você é meu melhor amigo, eu não vou deixar ninguém falar mais doce, tá, pé de pano? Agora eu preciso ir lá porque eu tenho que estudar. Ai, ele já falou pra todo mundo e tá me zoando. Tá tirando o sarro de mim. olha ele aí, olha ele aí, taru. Olha lá. Ai, mano, o que você tá fazendo aqui? Era pra você estar na roça uma hora dessa. Você tá me chateando um pouco, Lipim, para de fazer essas mardades comigo, por favor. Ai, tá bom, tá bom. Só por agora porque daqui a pouco eu vou te zoar lá no recreio. mas eu preciso deixar tudo limpo hoje porque o novo chefe vai chegar aqui. Eu estou muito ansioso pra conhecer o meu novo patrão. Aratuvão, aratuvão, cuidado, vai devagar, meu filho. Estamos chegando aqui no nosso negócio aqui, vamos lá conversar com o pessoal. Opa, chefe, tudo bom? Olá, o senhor vai querer beber alguma coisa? Olha, gostei do tratamento. Tá sabendo quem eu sou? Não, eu não sei quem é o senhor. Me falaram que o novo patrão iria chegar hoje, mas até então ainda não chegou. O senhor vai querer beber alguma coisa? Eu preciso adiantar porque logo, logo ele chega. Eu gostei muito do seu atendimento e você vai continuar trabalhando pra mim, ok? Trabalhando pra você? É isso mesmo, meu filho. O senhor é o novo patrão? Eu sou o novo patrão disso tudo aqui, inclusive do hotel que tem ali atrás. Você trabalha lá também? É, sim, às vezes eu fico responsável nos finais de semana. Ah, entendi. O que tem de gostoso aí pra gente comer que eu tô com fome, meu filho? Ah, fica tranquilo, senta ali, meu patrão, que eu vou preparar algo bem gostoso pra você. Só mais um instantinho, meu patrão, só mais um instantinho. Já tá ficando pronto, já tá ficando pronto, um prato executivo no capricho pro senhor. Ah, aí sim, meu filho. Deixa eu sentar do outro lado da mesa, não tem problema, não. Deixa eu tomar, deixa eu comer agora essa comida aqui pra ver se eu aprovo isso aqui, tá bom? Vamos ver se é bom mesmo, hein? Ah, tá bom, tomara que o senhor goste, tomara que o senhor goste. Ih, rapaz, não é que é bom mesmo? Ô, meu filho, nossa, muito bom essa comida, eu nunca comi comida desse jeito, não? É, isso aqui é a especialidade da casa, frango caipira com quiabo. Ah, que delícia, lembrou na roça, olha só, você pode ter certeza que você vai ser contratado por mim por muito tempo, meu querido. Pode ficar à vontade, você é um dos melhores funcionários que eu tenho aqui. Agora eu vou lá conhecer os outros, ok? Ah, que ótima notícia, e eu posso saber o nome do patrão? Ah, claro que sim, meu nome é Zé Leôncio, e pra você pode me chamar de seu Zé. Ah, tá bom, seu Zé, o meu nome é Ferdinando. Ferdinando? Sim, sim, sim. Ah, nome de gente da cidade, agora deixa eu ir, deixa eu ir que eu tô um pouco atrasado, ok? Tá bom, seu Zé, tá bom. Oi, rapaz, esse funcionário é um funcionáriozinho bom, hein? Ai, vamos lá conhecer os outros, litros. Ah, isso que é vida, ficar trabalhando lá naquela horta, nossa, aquilo acabava comigo, agora eu tô aqui, olha, meu filho acabou, tá chorando? Ô, filhão, filhão, o que que tá pegando, meu filho? Filhão? O que que tá pegando? Nossa, por que que você tá chorando, meu filho? Calma aí, calma aí, calma aí, me conta o que aconteceu agora, meu filho. Ah, pai, eu não quero conversar agora, não, eu tô muito triste, ah, 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 oh, meu filho, papai é seu amigo, eu tô aqui pra resolver os seus problemas, me fala logo, o que que aconteceu, com tintim por tintim, hein? Ah, minha primeira experiência lá na, na escola não foi das melhores, pai, eu, tem um menino lá, chamado Limpinho, que ele ficou zombando da minha cara, e, e me tratando muito, de um bar, ah, 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 meu filho, mas isso a gente resolve do jeito da roça, eu vou lá e é conversar com o pai dele agora, você sabe quem é o pai dele? Ah, a professora falou que ele é filho de um tarde, filho de Enando, que trabalha num tal de um bar aqui na cidade, ah, de Enando? Sim, pai, sim, sim, eu trabalho num bar, eu sei, eu não sei onde fica esse bar, pai, É o nosso bar filho, ele é o meu funcionário, ah, é o seu, seu funcionário, o pai do, 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 do valentão da escola? Olha só meu filho, você fica aí que o pai vai resolver isso agora, fica quieta aí, vai pra dentro de casa, vai jogar seu videogame, vai lá pro barco, mas fica aí que o papai vai resolver isso agora, e o papai vai resolver do jeito da roça! Carma pai, carma, não precisa fazer isso não pai, carma, deixa que o papai resolve coisa de adulto, vai ficar em casa, ninguém vai tratar meu filho marco, só porque ele veio da roça, não tem que ficar tratando ele desse jeito, eu vou mandar o Ferdinando embora agora daquele bar! Esse esquilo é muito engraçado! Papai, por que você tá chorando pai? O papai foi mandado embora, meu filho, o papai foi despedido, que isso pai? Você tá subindo até pelo lado errado da escada pai, o que que tá acontecendo? Eu tô todo perdido meu filho, eu tô todo perdido, Você vai pintar um quadro, pai? Ai, papai não quer conversar agora Papai, papai, espera, pai Conversa comigo, o que aconteceu? Fala, por favor, pai, por favor, pai Eu fui mandado embora do meu trabalho Logo no primeiro dia que teve o patrão novo Ele já me mandou embora E ele falou que era assunto do filho dele Eu nem sei o que aconteceu de verdade Nossa, papai, o que será que aconteceu com o filho dele Pra ele ter feito isso, papai? Ai, meu Deus do céu Tomara que não seja nada grave E tudo fique bem, papai Relaxa, vai ficar tudo bem Eu vou cuidar de você Qualquer coisa eu ajudo você arrumar outro emprego Tá bom, paizinho? Só tô preocupado se a gente vai dar conta De comprar pelo menos a nossa comida Ai, meu Deus E agora, e agora, galera? Eu falei que ia resolver do meu jeito É do meu jeito, pronto e acabou Vai aí, trovão Fica quietinho aí Que depois o pai vem trazer a comidinha pra você Agora eu preciso lá conversar com o meu filho Filhão Ô, filhão 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 Cadê você, meu filho? Ai, você tá aí, meu filho Ó, tudo resolvido Mandei embora na hora Acabou Acabou pra aquele cara E pra aquele menino também que te zoou, meu filho Mas como assim, meu pai? Mas como assim? Eu não falei pra você mandar ele embora, não Tadinho dele Ele vai perder o emprego por minha casa Ah, papai É assim Mexeu com meu filho Mexeu comigo Acabou Eu já tomei a minha decisão E mandei embora na hora Pai Eu quero que o senhor faça uma coisa por mim Você pode fazer? Claro que sim, meu filho Você sabe que eu faço tudo por você Porque eu amo muito você, meu filho Ué, liga pra ele então agora Fala que o senhor precisa conversar com ele Se ele pode vir aqui E que o senhor vai conversar Que talvez o senhor vai contratar ele de volta Ah, meu filho Ou eu chamo ele aqui pra contratar Ou eu não chamo pra contratar O que você quer? Você tem que falar a verdade pra mim É Pede pra ele vir com o filho dele também Que talvez a gente pode conversar aqui E ficar tudo bem Ah, ok, meu filho Olha só Vou ligar pra ele agora E vou mandar ele vir aqui Aqui hoje à noite Lá no nosso barco Pra gente conversar melhor, ok? Beleza então, pai Combinado Sim, tá bom Deixa o pai ligar pra ele aqui Ah, e você com esses assuntos seus Só me deixa preocupado Deixa o pai ligar aqui Alô É o seu Ferdinando? Oi Oi É o chefe É o chefe É eu mesmo, meu filho Olha só Como meu filho tem um coração muito bom Muito melhor do que eu mesmo Ele pediu pra vocês e seu filho virem aqui Pra gente resolver esse assunto E você ter o seu emprego de volta, ok? Ah, eu não tô nem acreditando Eu chego aí Eu chego aí em breve Que horas que eu posso chegar? Pode chegar em 10 minutos se der Que a gente resolve esse negócio logo E cada um vai pro seu lado feliz, ok? Tá bom, tá bom Só vou chamar o limpinho e tô indo pra ir Fechosa Só esperando vocês Pedrinho Pedrinho Já chamei ele lá Tá bom, meu filho? E daqui a pouco eles já estão chegando aí, ok? E já vão vir já, pai? Já, já, já Pode ficar tranquilo Vai lá pro barco Já coloca sua roupinha de banho E aí a gente se diverte lá, ok? Ah, que legal Que bom, pai, que bom Vamos resolver da melhor forma possível, né, pai? Ah, com certeza, meu filho Com certeza Já estamos chegando, pai Já, já, já estamos chegando É nessa mansão aqui, meu filho É nessa mansão Ah, ele mora aqui, papai Sim, o patrão do papai é muito rico Muito rico mesmo Agora, se comporta, tá, meu filho? Se comporta, por favor Porque eu dependo muito desse emprego Tá bom, deixa comigo, pai Nossa, deixa eu dar uma olhada Naquele barcão Você não trabalha aqui, mano? Não, não trabalha aqui não, ué Eu tava só pescando um pouquinho Hã, pescando? Você não trabalha aqui? E o que você tá fazendo aqui então, caipira? Pescando peixe pra vender? Nada disso, ô seu mal-educado Eu tô aqui no barco do meu pai Barco do seu pai? Sim, uai O meu pai é dono disso tudo aqui É, e eu que pedi, na verdade Pra ele chamar você e o seu pai Pra vir cá O seu pai Que é o patrão do meu papai Por isso que ele mandou o papai embora É por minha culpa Por eu ser chato com você Exatamente Foi por conta disso E eu quero combinar algo com você Eu tenho um coração bom E eu não queria que o seu pai sofresse por sua casa Por conta dos seus erros Então você pede desculpa Ou eu falo com meu pai Pra mandar o seu embora Definitivamente Não, 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 não Desculpa, desculpa Qual o seu nome mesmo? Eu nem perguntei Me perdoe Pedrinho, meu nome é Pedrinho, Olimpim Ô Pedrinho, me perdoa Por tudo, tá bom Eu não queria ser assim E você me desculpa também Pelo que O transtorno que aconteceu com o seu pai Ele deve ter sofrido muito Então estamos Estamos quites, ok? Amigos? Amigos, com certeza Olha, desculpa mesmo É de coração mesmo Às vezes eu sou meio assim mesmo Mas eu prometo que vou tentar melhorar Não a partir de agora Mas sempre, sempre, sempre Eu vou tentar melhorar Tá bom, meu amigo? Ah, fico muito feliz com a notícia Agora Você não quer pescar comigo um cadinho? Não Vamos lá em cima Que hoje o mar tá pra peixe, moço Pescar? É claro que sim Vamos nessa Muito obrigado, Pedrinho Nossa, você é muito maneiro Olha esse barco Ele é gigante Aqui, vou pescar lá de cima, menino Vem, vem aqui Vem por aqui Nossa, é muito alto É muito, muito, muito alto Carma, carma Você tem que subir aqui Aqui, aqui, aqui Daqui de cima Exatamente Que você joga lá no fundão, ok? Nossa, a gente vai pegar só peixão A partir de agora, hein, Pedrinho? Exatamente O que será que o papai O meu papai e o seu papai Estão conversando, hein, Pedrinho? Ah, eles devem estar combinando agora Meu pai devem estar recontratando seu pai Ah, que bom, que bom, Pedrinho Muito obrigado por tudo Desculpa aí, tá bom? Desculpa mesmo por tudo Ah, para de me amolar com essas conversas, fiada E vamos pescar logo, hein? Bora! Galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês também tenham aprendido a lição De não tratar ninguém mal, galera Ninguém merece ser tratado desse jeito, tá bom? Ainda mais sendo novo na cidade Exatamente Não devemos julgar pela aparência, viu? É isso mesmo, galerinha Até o próximo vídeo E tchau Tchau, galerinha Fica com Deus